Ele é bonitinho, ele faz muita bagunça Tiriri, tcharará Ele... Esse aqui é? Você já quer balançar já, né? Tá bom Tá bom Tá bom Olha a casinha do pirulito que o Yasmin tá fazendo Bora Yasmin, vamos continuar Olha como é que vai ficar essa casinha Deixa Ele quer ver também, deixa Que foda do teu? Você não tá agitado hoje Seu irmão não chegou ainda, você não tá agitado? Hein? Seu irmão não chegou ainda, você já tá assim? É? Isso aí Tem que ter uma coisa que se mantém no dedo Sim, mas ele não pode ficar preso também Não, não, vai soltar, né? Sim, mas tem a portinha aqui pra ele sair E você quer que ele deixe tudo assim aberto Ele não vai ficar dentro, fechado Você quer dizer fechado Deixa um beijo Como é que a gente vai com a criança? Deixa ele um beijo Mas ele não é uma criança, ele é um cachorro Cachorro? Criança Bocoiola Ele vai saber entrar e sair Foi na boa Foi na boa É o tu que vai limpar a rocha É o tu que vai fazer tudo Eu não, você que vai limpar a rocha Eu vou sempre que vai lavar o quintal Você está encarregado pra fazer isso Tá encarregado pra fazer isso É só a sua atividade Botar o lixo pra fora Dar banho nos cachorros Lavar o quintal Tá bom assim? Tá bom E lavar os pratos de vez em quando Fazer isso aqui dentro da área Fazer as coisas na rocha O que é que tem? É proibido, é? É proibido pintar na porta Parece mesmo com o pai Olha o pai Esse aqui é o pai Ali é a mãe Estava latindo pra mim Porque eu cheguei perto dela Com o celular Ela estranhou Cadê ele? O meu é esse aqui Vai ficar parecido com ele mesmo Ó, de fofinho Bora se despedir dele Chegue Queria não Se despeça dele De ser amiguinho Dá aí Chame sua mãe Pra ir lá pra casa Pra visitar ele, viu? Mãinha Vamos visitar o Pirulito O nome dele vai ser Pirulito O nome dele vai ser Pirulito, viu? Ele já se despediu Já? Obrigado, viu? Ele E se tá botando ele pra olhar A rua Eita knew Eu tô chorando Eita, meu Deus, vai chorar tanto de noite, vai chorar tanto que eu já tô vendo Eu tô sentindo a foto da mamãe já É, tem um scoop pra você Espera aí, devagar Devagar, ele não vai fazer nada não, ele não vai fazer nada não, ele não vai fazer nada não, que é filhote Ele não faz nada não Tá estranhando comigo Ele só arenga se fogrando, como é filhote, ele não é arenga não, né, Cubinho? Eita, vai ficar com ciúme, já tô vendo Ela não gostou, deixa ela aqui que ele vai se acostumando, deixa Eita Ele rosnou, tu viu? Olha lá, bateu É o teu irmãozinho, Cubinho, é O teu irmãozinho Ele gostou do teu irmãozinho, botou Eita Tá com cara de ciúme A cara dele tem aí, pinta, né? Você gostou, Cubinho? Ele tá achando o cu do outro Rapaz Ô, minha, ele tá pensando que é a mãe dele Acho que ele quer comer, tá com a ração dele, vai Eita Epa Oxi Mas menina, onde ele mijou? É minha, olha Marcando território, espirra aqui onde o Scooby mijou Mas rapaz, tem a vergonha, você nunca mijou ali, Scooby Rapaz, tu mijou na porta Marcando território, viu? Só porque viu ele, ficou desse jeito, onde ele mijou na porta Que bicho safado Rapaz Tem as mulheres, vai também, só um pouquinho, arrachou a ração aí, moleque Minha gente, você já ouviu um negócio desse, cachorro mijou aqui na porta Com ciúme do outro, pra marcar território A gente pensou, epa, aqui é meu lugar, pegou mijou aqui na porta Nunca fez isso na vida, nunca é a primeira vez que ele mijou aqui E agora o Scooby vai ter que se acostumar com você, lá fora, né? É O Scooby tá achando que você quer tomar o lugar dele Ele não sabe que agora é o lugar dos dois É o lugar dos dois agora Não tem essa de marcar território não, meu filho Agora o território é dos dois Aí as meninas terminam a casinha de pintar E as meninas Começou a pintar a casinha, desistiu, foi? E agora ele vai ficar ali dentro, por enquanto Ele não vai ficar não mesmo Ele não quer aceitar ainda Porque ainda não caiu a realidade, não foi? Aceita que dá menos Aceita, meu filho, que dá menos, viu? Ai, ele tá mijando tudo que é canto, viu? Mijou ali na porta, agora mijou aqui de novo Hum, tá olhando pra sua carinha, viu? Por que você tá mijando tudo que é canto, hein? Ai, que medo, ele tava culando a mãe Ai, mãe, desculpa Esse deitou Esse deitou, agora ele vai dormir Ai, os meninos tavam a sonhar água aqui na porta É a armada da Yarmie, viu? Colocou um monte de ração pro cachorro Bem na porta, o cachorro saiu e derramou a ração Eita, pai, Yasmin Ó, esses buracos aqui, minha gente Essa Scooby que faz esses buracos aqui, viu? Com a pata De vez em quando ele dá um de sei lá o que Fica cavando Dá um de tatu Não sei pra que ele cava tanto Acho que ele quer sair na China Só pode Pra tá cavando o chão desse jeito Ó, pra isso Dormiu em cima da ração Tava comendo nesse tanto Aí, de repente, do nada Ela apagou, é Bora, meu filho Saindo daí Tem que ir lá acordar Porque a ração aqui Não tá dando muito certo, não Ele que o sono tá pesado mesmo Menino Quem mais dorme é ele Tem uma formiga aqui Ó, espinha mesmo Quem mais dorme é ele Menino Apagou mesmo, viu? E é assim o tempo todo Viu? Ela acorda Aí come Dorme Depois ele cochila mais um pouquinho Daqui a pouco ela acorda Aí dorme de novo Aí come de novo Depois dorme de novo Com licença, viu? Parceira Tem que tirar essa ração aqui Senão a formiga vai vir praquilo E comer Tem que tirar Acordou, não foi? Ó, mãe Acordou do sono da beleza Peraí Ainda tem Oi 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 Amanhã é sábado Tu tá acordando do cachorro Eu tô acordando não Tô tirando a ração Que ele derrubou Se não a formiga vai vir tudinho pra ele Amanhã é sábado Pode dormir agora Essa casinha é ali, né? Aí não Cheguei Bora Mas tem um fofinho Mas só quer o duro Entende? Caminha Vai Aí Isso Gente, aí Agora ele ficou, hum? Eita, pai Asmi Me botou até vazio aqui Pra ele não sair Ela não entende Que ele tem que sair Pra mijar Pra cagar Ela pega e Eu tô dizendo mesmo Ele saiu Do lado dele Vai pra aqui pra porta Vai ficar aí agora Não quer de jeito nenhum Dorme lá O negócio dele é dormir aqui fora E agora eu tô com medo De ele vir pra aqui Pra essa vazio aqui Acertar a ração Descuba Porque essa ração é dura Essa aqui é a De filhote Que eu molhei Vou deixar aqui perto dele Espero que ele acerte O prato certo